Olá, já está no ar mais um JMJ. Aqui você fica por dentro de tudo sobre a Jornada Mundial da Juventude. Vamos agora ficar por dentro da localização da Cruz dos Jovens e o ícone de Nossa Senhora que estão rodando o Brasil. Os símbolos da jornada continuam no estado de Goiás. Neste sábado, parto para a Diocese de São Luís de Montes Claros. No domingo, dia 20, chega a Diocese de Jatai. No dia 22, a Diocese de Itumbiara estará de braços abertos para acolhê-los. Já no dia 24, a Verda Diocese de Ipamerim receberam os símbolos da Jornada Mundial da Juventude. Semana que vem, continuamos com mais informações da peregrinação da Cruz dos Jovens e do ícone de Nossa Senhora pelo Brasil. Preparamos uma série de matérias para lhe explicar o que é e como funciona este grande encontro com o Santo Padre. E você, sabe o que é a Jornada Mundial da Juventude? Já ouvi falar, mas não sei do que se trata. Não, nunca ouvi falar. Não faço a mínima ideia. É um evento de católicos, é isso? Jornada, não. Não vou me falar. É um negócio católico, não é? Sei mais ou menos o que é. Não faço ideia. Não tenho ideia. Não sei exatamente. Eu vi na CBN, para ser sincero. Sei que o Papa vem aí. Agora é agora em Júlia. Sei que é um evento importante. O último acho que foi na Alemanha, né? Eu vi que reúne gente pra caramba e tal. Mas não sei exatamente o que acontece. A Jornada Mundial da Juventude, hoje, é um dos grandes eventos da igreja. Ela se insere na preocupação pela nova evangelização, pela transmissão da fé às novas gerações. De fato, o encontro com o Papa funciona como a ponta de um iceberg. O que se vê, chama a atenção. É o ponto maior. Mas assim como uma grande camada de gelo está submersa no oceano, a jornada também tem muito mais do que o encontro com o Santo Padre, que por si já seria suficiente. Mas a jornada oferece muito mais. A jornada oferece convívio. Convívio intercultural. Convívio entre povos, línguas, idiomas, mentalidades diferentes, vivendo a mesma fé. Isso já é um valor imenso. A jornada fornece contato com as famílias locais. A jornada fornece contato com as comunidades locais. A jornada fornece experiência missionária. De 23 a 28 de julho, o Rio de Janeiro será sede da 13ª edição internacional da Jornada Mundial da Juventude. Um evento que reunirá milhões de jovens do mundo inteiro com o Papa. Antes de todas as jornadas, existem as pré-jornadas, momentos em preparação para o grande evento. E a coordenação da Jornada do Rio já está se organizando. Nós estamos no setor pré-jornada após a visita do Cardeal Rio, do Pontifício Conselho para os Leigos, inaugurando uma semana muito forte anterior à Jornada Mundial da Juventude. Em algumas jornadas anteriores, isso era chamado de dia nas dioceses, de pré-jornada. No Brasil, o nome que estaremos utilizando é Semana Missionária, que acontecerá em todo o país. E os jovens peregrinos estrangeiros que chegarem para participar da jornada e se dispuserem a viver essa experiência uma semana antes, estarão então sendo acolhidos por diversas dioceses que estão sendo ainda eleitas e revistas quanto à localidade. E eles viverão essa experiência junto com os brasileiros. Então, nós estamos no Brasil chamando pré-jornada de tudo aquilo que tem feito de preparação para a jornada. Mas a semana que antecede a jornada, estamos chamando de Semana Missionária, tanto com ou sem peregrinos estrangeiros. Nós queremos que o jovem estrangeiro viva na Semana Missionária três importantes experiências. Primeiro, que ele viva a experiência da espiritualidade do católico brasileiro. Segundo, que ele tenha contato com a solidariedade missionária. Que não apenas ele venha e viva, mas que ele deixe para a realidade local que o acolheu um pouco da sua solidariedade, do seu ser missionário como jovem. E o terceiro, que ele tem esse intercâmbio cultural, como é muito favorável a realidade do jovem. Então, na semana que antecede a jornada, ele se espalhando pelo Brasil, vive essa experiência missionária e depois é acolhido pelo Rio de Janeiro. Já participei de duas pré-jornadas. A primeira foi na jornada de Sidney, que eu tive a experiência de ficar com uma família ótima. Que apesar do atraso do voo, a gente chegou um dia depois e a gente quase desistiu de ir para a pré-jornada, porque ia demorar muito tempo, era melhor ficar já em Sidney. Só que a gente ligou para a família avisando que a gente não ia e ela falou, não, por favor, vocês têm que vir. A paróquia toda está esperando por vocês, que era um grupo de 20 pessoas. E eu tenho algumas coisas que eu não posso comer e eles sabiam tudo disso já. Eles não estavam esperando qualquer pessoa, eles estavam esperando a Estefânia. Então, assim, eles, ah, eu separei frutas porque eu sei que você pode comer frutas. Essas frutas aqui são típicas. Então, assim, era um carinho bem grande, assim, com a gente, né? É bem cuidadoso, Ana. E a outra experiência de pré-jornada que eu tive foi em Madri, que antes de chegar em Madri, a gente foi para Pobra do Caraminhal, que é cerca de uma hora de Santiago de Compostela. E em Pobra do Caraminhal, a gente também foi muito bem recepcionados. E como na Europa as pessoas, durante as férias de julho, os jovens viajam muito, eram poucos jovens na cidade. E a paróquia, durante as missas de semana que a gente participava, a gente ficou cinco dias nessa cidade, eles ficavam olhando a nossa postura na missa, o nosso silêncio, a nossa oração, o nosso testemunho. Dentro da família também, eles falavam, nossa, que bom ter jovens tão apaixonados por Cristo. Semana que vem, continuamos com a série de reportagens sobre o que é a Jornada Mundial da Juventude. Não perca! E é claro que estamos esperando notícias suas, nos contando como o seu grupo está se preparando para a próxima jornada. Você já está se programando para o Rio em 2013? Procure uma das diversas caravanas que estão se formando em todas as cidades do Brasil para essa jornada. Fale com seu paroco ou procure a Pastoral da Juventude de sua diocese. O JMJ desta semana está chegando ao final e você pode enviar notícias do que seu grupo está fazendo para receber os símbolos da jornada em sua cidade. Ou se eles já passaram, me conte como foi. Nos envie um e-mail contando tudo ou então grave um vídeo e envie para nós através do Portal Nazaré no endereço www.fundacionazaré.com.br Eu vou ficando por aqui, mas te vejo no próximo AJMJ. Até lá!